E a Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil de Santa Catarina está completando 10 anos de atividades. Na última semana, profissionais que marcaram a história do órgão foram homenageados. A criação da Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil há 10 anos alterou a forma de como são registrados os desaparecimentos de pessoas no Estado. Anteriormente, apenas era feita a inclusão no sistema, desde a inauguração, uma via de boletim de ocorrência é encaminhada para a Delegacia Especializada. As informações que são encaminhadas auxiliem os policiais a trazerem essas pessoas de volta para casa. Se especializar na busca de pessoas que desapareceram, não só em Santa Catarina, mas pessoas que são de Santa Catarina e desapareceram em outros estados. Por isso que a Delegacia foi constituída e o grande objetivo para que nós tenhamos uma eficiência melhor é a conexão com as outras polícias dos outros estados e também uma integração com uma rede que atua principalmente na situação envolvendo pessoas vulneráveis que muitas vezes aparecem e se tornam moradores de rua. Então o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e as prefeituras municipais têm tido um papel muito importante nessa articulação para a localização dessas pessoas. Durante este período, a Delegacia registrou mais de 30 mil boletins de ocorrência de reaparecimento de pessoas. Para o delegado Vanderlei Redondo, há 10 anos no setor, os resultados poderiam ser ainda melhores caso a legislação atual permitisse uma comunicação melhor com os demais estados. Hoje a gente é uma referência nacional, por isso que eu fico feliz. Como estou 10 anos à frente da Delegacia, eu posso levar a nossa experiência para outros estados que na maioria deles são delegados que estão há dois anos, um ano. Então a gente pode levar essa experiência e mudanças que nós temos que fazer na legislação, criar, que a gente precisa urgente, o cadastro nacional de pessoas desaparecidas. É a dificuldade que nós temos. A pessoa está desaparecida em São Paulo e nós aqui não temos conhecimento. Então isso que precisa, esse cadastro nacional que é de suma importância. Instituições parceiras, públicas e privadas, voluntários que atuam na busca de pessoas desaparecidas, foram homenageados em uma solenidade realizada em Florianópolis. Há seis anos na corporação, mais se relembra histórias que terminaram bem e que estão marcadas para o resto da vida. A mãe dela era uma trabalhadora doméstica, então a gente já sabe como que é a dificuldade para vir a Florianópolis. E a menina estava desaparecida fazia um ano em Joinville. E nós fomos até lá, eu e a Cláudia, recuperamos ela, encontramos ela de uma forma escravizada em uma casa, trouxemos ela e enviamos ela para Recife, para a mãe. E anos depois, ela teve uma menina e ela botou o nome da menina, o meu nome, né? Então eles chamam a menina de Mini Márcia. Então lá em Recife, nós temos o fruto do nosso trabalho.